A maioria considera justa a liberdade de Lula. Pesquisa da Tafolha mostra que, de cada 10 pessoas desempregadas, 7 consideram justa a libertação do ex-presidente Lula. Entre os mais pobres, 63% têm a mesma opinião. A maioria dos negros de nordestinos e da juventude também respondeu que é justo Lula estar livre. A maioria dos que defendem Lula é preta, pobre, jovem e desempregado. Ligou os pontos? Sabe o que acontece quando um juiz decide com base nas provas o cumprimento da lei? O ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma Rousseff, João Vacari Neto, Guido Mantega e outros foram inocentados da acusação de formar uma quadrilha para desvio de dinheiro da Petrobras. O juiz da 12ª Vara Federal de Brasília considerou que o processo era uma tentativa de criminalizar a política. Se fosse Sérgio Moro, a gente já sabe que teríamos mais uma condenação política. Nossa luta é para que o Supremo cumpra a lei. Que Moro seja declarado suspeito. Que todas as condenações contra Lula sejam anuladas. Enquanto o STF não julga a suspeição de Moro, o ex-juiz articula no Congresso para tentar prender Lula de novo. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, manobrou para aprovar a permissão para prisões após condenações em segunda instância. Moro quer mudar algo que a Constituição diz que não pode ser mudado. Quer legalizar algo que o Supremo reconheceu no início de novembro de 2019 como inconstitucional. A Câmara e o Senado retiraram do projeto enviado por Moro pontos como a excludente de licitude e autorização para prisão após condenação em segunda instância. Mas essas ideias seguem vivas em outros projetos que tramitam no Congresso, como o que foi aprovado pela CCJ do Senado para autorizar a prisão em segunda instância. Moro continua querendo aprovar medidas que estimulam a brutalidade policial e vão piorar os direitos e a segurança do povo. Por isso, a luta continua. As atividades Lula Livre se unem às confraternizações e troca de presentes tradicionais de fim de ano. Em Natal teve bazar Lula Livre com venda de CDs, livros, camisetas, entre outros objetos para arrecadar recursos e seguir lutando pela libertação do ex-presidente. Também na capital potiguar, o povo fez coro Lula Livre, quando a governadora Fátima Bezerra recebeu um prêmio. Lula Livre! Lula Livre! Em Pernambuco, diversos artistas doaram quadros para ajudar a financiar o Comitê Estadual. O sorteio será no dia 19 de dezembro. Divulgue e garanta o seu! No Recife, teve Lula Livre na Praça da Independência e os comitês Lula Livre participaram da festa em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Em João Pessoa, teve panfletagem e conversa com a população na comunidade do Baleado. O fim de semana foi agitado no Cariri com mais uma edição do Festival Lula Livre. Em Brasília, mesmo com chuva, apoiadores e apoiadoras de Lula colocaram uma faixa Lula Livre gigante em frente ao STF. Já em Belo Horizonte, o coletivo Resistência se reuniu para celebrar a realização de inúmeras atividades pela libertação do ex-presidente em 2019. Em São Paulo, aconteceu o lançamento do Comitê Lula Livre do Butantan no Boteco Socialista. Também na capital paulista, durante o lançamento da segunda edição do livro A Verdade Vencerá, Lula foi enfático sobre a necessidade de manter ininterrupta a luta por sua liberdade plena e contra o corte de direitos do governo Bolsonaro. Eu tenho consciência que ele não vou me dar trégua. E eu tenho a certeza que eu não vou dar trégua para ele. Em Paraty, o ex-presidente visitou o quilombo Campinho da Independência. O lugar reúne 600 quilombolas e conserva a cultura, tradição e legado do povo africano. Lula dançou o jongo, dança brasileira de origem africana. Enquanto isso, na capital Rio de Janeiro, o pessoal levou cartazes e faixas para a Cinelândia e exigiu a libertação total de Lula. Em Curitiba, teve protesto em frente ao Ministério Público Federal. Em Santa Catarina, teve Lula Livre em Palhoça e na Universidade Federal. Lula gigante prestigiou a posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, no dia 10 de dezembro, em Buenos Aires. Contra o desmonte das políticas públicas, a censura e o obscurantismo, Lula encontrará trabalhadores e trabalhadoras da cultura no Rio. O ato Lula Braça Cultura, Cultura Braça Lula, começa às 18 horas do dia 18 de dezembro, no Circo Voador. E o MST promoverá uma partida de futebol entre o clube de Chico Buarque e o time de Lula e Amigos. O clássico será no dia 22 de dezembro, em Guararema. Quem já não ficou em dúvida para que lado seguir? Antigamente a gente perguntava para as pessoas. Hoje a gente usa aplicativos digitais. Um deles acaba de disponibilizar como opção para as instruções das rotas uma voz idêntica à do ex-presidente Lula. Não é demais? Vira esquerda, companheiro! Com certeza! Beleza!